O que é isso? O que é isso? Super Mario com certeza é uma franquia mega amada dos games. O vilinho do Shigeru Miyamoto e da Nintendo com certeza vem marcando gerações há quase 4 décadas, sendo uma obra incrível e extremamente aclamada. E tu deve conhecer os vários clássicos da série do Encanador, né? E com certeza tem uma imagem que ele é um personagem super amigável e que jamais faria algo errado ou adulto, né? E bom, hoje em dia isso é normal até. Mas e quanto antigamente? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o que muitos consideram um dos produtos interativos mais doentios e absurdos relacionados ao Mario, que envolvem desde ele soltar a fumaça, se é que me entendem, até ele fazer a Peach bater as botas, além de vir aqui pro Brasil, cara. E que felizmente, devido ao trabalho colaborativo de fãs de Lost Media, está sendo redescoberto. E hoje eu vou mostrar o jogo oficial do Mario, que a Nintendo provavelmente quer que você nunca veja na sua vida. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bah, 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 clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Arroba joiaveno yt. Foi? Então bora! Primeiramente, devemos voltar pros anos 90 pra entender essa treta. Durante essa época, a Nintendo era extremamente, mas extremamente liberal com suas franquias. Por exemplo, jogos da Nintendo tinham desenhos, como Super Mario World, né? Teve também o famosíssimo filme do Super Mario, que é aquela atrocidade doentinha que todo mundo sabe, né? Que foi uma vergonha gigantesca pra Nintendo e afins. Além do mais, tinha também jogos bem ruins, como Mario's Missing, que saiu pra computadores e consoles feitos por empresas aleatórias. E em 1994, vimos a Nintendo deixar a Philips lançar o horrível Hotel Mario lá pro Philips City Eye. Neguei Luigi, I hope you made lots of spaghetti! Além de lançar, em 1995, atrocidades técnicas como Mario's Fundamental. Um jogo com foco escolar, pré-escolar, né? Que por algum motivo tinha o Mario jogando pôquer e afins. I'd like to have your... Cupa! Então, né, rapaziada? Entre 95 e 96, a Nintendo ainda tava numa era de aprendizado de como não deixar a sua franquia na mão de pessoas erradas, né? Fazendo algumas bobagens no caminho. Só que o que eu vou mostrar aqui pra vocês é algo muito bizarro e extremamente raro, cara. Eu lembro que eu fiquei sabendo desse jogo estranho lá em 2018, quando tava começando a ficar interessado em Lost Media, sabe? E eu achei ele no Mario Week procurando jogos bizarros, mas as infus eram mega turvas, pessoal. Só que hoje em dia, felizmente, as informações desse jogo doentio estão bem documentadas. E hoje eu vou mostrar esse projeto pra vocês, tá? Bom, esse jogo aqui se chama Lily Frank Theater. E esse jogo não tem esse nome à toa, tá? Ele foi feito pelo mestre Lily Frank. Hoje mais conhecido pelos seus papéis de cinema, né? Como grandioso assunto de família. Mas que antigamente ele era mais conhecido como ilustrador, tá? Bom, Lily já era adorado nos anos 90. E com isso, ele conseguiu desenrolar quarentena pra fazer um projeto oficial com eles. E esse projeto oficial foi vindo pro sistema de satélite Satellaview, onde a Nintendo permitia baixar coisas e tals pelo periférico do Super Nintendo. E que uma e-shop pré-histórica, sabe? E é aí que o Lily Frank Theater entra em ação. Em 15 de agosto de 95, tivemos um dos primeiros episódios dessa história interativa barra jogo conhecida aí com o Mario, né? E nele, Mario e Toad inspecionam um perfil suspeito e riscado de uma mulher. E o Mario também tá segurando um soltador de fumaça, se é que me entendem, durante todo o espaço desse episódio. E fazendo piadas maliciosas e de mau gosto a todo momento em japonês. E lembrando, isso aqui é um produto oficial da Nintendo, tá? Em 29 de agosto tivemos mais um episódio. E esse episódio começa com o Mario mandando o Toad usar uma faca de cortar pão pra estraçalhar uma galera aí. Só que uma das vítimas acaba escapando. E era ninguém menos que o Bowser, meu irmão. Que avisa pra polícia que estava sendo ameaçado por Mario e Toad. E que o Toad deixou um cartucho de Satellaview no chão por acidente. Aí o Bowser fica teorizando, contira, quem pode ser essa galera perigosa, né? Aí acaba o episódio, pessoal. Em 10 de novembro desse ano tivemos uma outra parte. O Mario e o Toad estão juntos. E é revelado que o Toad aí tem somente 15 anos. E eles estão presos por 20 anos numa prisão aleatória java, provavelmente, né? E o Toad chora de desespero na historinha por ter medo de ficar preso até seus 35 anos na prisão, né? Só que aí o Mario decide escapar do Chilindró. Com um tipo de colher que estava escondida lá no seu de trás, se é que me entende. E devido a isso tem cheiro de fezes, meu irmão. Meu Deus, que bizarro. E o Mario fala pro Toad de escavar o concreto com as mãos, né? Aí acaba nesse momento o episódio. Bizarro. E no dia 17 de novembro saiu outra, né? E é mais doente ainda, meu irmão. E mostra de cara o Mario tirando uma furadeira de dentro da sua sacola frontal, se é que você me entende. Aí o cara vai lá e destrói o concreto. E assim, eles vão escavando e escavando, velho. Até que finalmente eles chegam aonde? Paz, meu irmão, bicho. Eles chegam aqui. No Brasil! Meu Deus! Aí o Toad fica preocupado, pois não conhece o Brasil, né? Mas o Mario tá adorando, bicho. E em 2 de fevereiro de 96, tivemos mais um episódio. Onde Toad e Mario querem usar o Windows 95. Acreditando ser um carro ou coisa do tipo. Só que aí do nada aparece o Bill Gates. Que o Toad faz piada com o nome dele parecer bebida amarela em inglês, se é que me entende, né? Só que aí o Mario reconhece ele e pede dinheiro pro cara, velho. Aí o Bill Gates fala que o Windows 95 não é um carro. Mas tem algo pra você botar na cabeça. Aí o Mario fica ofendido e chama o Bill Gates de idiota. O quê? Sim, cara! Tem um produto oficial da Nintendo onde o Mario chama o Bill Gates de idiota. Incrível! Aí em 30 de março de 96, teve outro episódio. Agora com o homem controlando o Mario com um tipo de controle que parece de Super Nintendo. Indo pro Quinto dos Infernos com ele. Virando uma montanha, um vaqueiro, dançarino e tals. E ainda a gravação acaba com o cara fazendo algo que eu tive até que borrar aqui com uma lagosta. Bizarro demais, mano. Meu Deus do céu! Mas eu acho que nenhum episódio é mais doentido do que eu vou falar agora, cara. E esse é muito obscuro. E só encontramos, pois tem imagens dele na internet, tá? E a história começa com a Peach junto do Toad de 15 anos reclamando do Mario ser um bobalhão. Aí o Toad convence a Peach a fazer algo que eu não quero explicar aqui por ser pesado. Eu vou até censurar isso aqui, cara. Só que aí o Mario pega os dois no flagrante, né? E eles ficam assustados, né? E a Peach tenta se explicar e tals. E lembrando aí que o Toad tem 15 anos, tá? Mas o Mario fica cheio de ódio e acaba pisando na Peach até ela literalmente bater as botas. Sim, o Mario destrói a Peach. Faz ela sumir. E faz o mesmo com o Toad. E ele ainda aparece fazendo fumaça. Dizendo que conseguiu, na verdade, uma nova namorada. Enquanto ele fala com os fantasmas da Peach e Toad. E essa namorada era ninguém menos que o Bowser. Meu Deus! E mais uma vez, pessoal. Eu quero deixar claro aqui que esses episódios são oficiais. A Nintendo permitiu isso. E, tipo, podem ter muitos episódios além dos seres encontrados também. É que a série de historinhas interativas de jogatina do Lily tem muita coisa perdida com finos downloads do Satellavill no ano de 2000, pessoal. E, bom, a comunidade de Lost Media tem de agradecer imensamente a pessoas muito importantes que trouxeram essas informações à luz. Como Thomas Game Docs do YouTube aí, pessoal. Que cobriu e descobriu muito desse assunto. Acessem o canal do cara que ele é muito fera, pessoal. E devemos agradecer ainda mais ao Togamate 2, que encontrou muitas informações obscuras desse game e deixou acessível para o público. Tendo até scans aí da revista Famitsu lá do Japão, provando a existência do projeto. Além de agradecermos imensamente a Kukukun, que teve um Satellavision e gravou numa fita VHS o conteúdo dos quatro primeiros episódios do game obscuro. Entretanto, meu agradecimento maior fica por conta do Cabuce's Retro Obscurities, que recentemente reopou todos os vídeos do Lily Frank Theater, do Kukukun, e traduziu muitas histórias que tinham sido tiradas do ar do YouTube, infelizmente, por direitos autorais de empresas japas. Bom trabalho, cara. E é muito doido pensar como a Nintendo deixou algo assim ser lançado, pessoal. Realmente, experiências extremamente doidas. E bom, pessoal, esse mais um diazinho, dessa vez sobre o jogo insano do Mario doente. Eu espero que tenham curtido. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Gift cards, coins e mais. Para Roblox, Free Fire, Google Play, Nintendo, iFood, Minecraft, Steam, e tudo mais que imaginar é na rei dos coins. Com preços baratíssimos e forte segurança e suporte. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para você sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. E por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E aí